O acidente que vitimou o jovem Alessandro de apenas 15 anos de idade aconteceu no início da tarde de quinta-feira na Avenida Nazaré, no município de Alenquer. Alessandro vinha conduzindo uma motocicleta quando colidiu na traseira de uma caminhonete. Com o impacto da batida e com a velocidade que o jovem estava na motocicleta, ele acabou sendo arremessado em média de 30 metros. Ainda bateu contra um porte, acabou batendo muito com a cabeça e não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito ainda no local do acidente. Nas imagens de circuito de segurança podemos ver como esse acidente aconteceu. Uma caminhonete de cor vermelha para no lado da via para poder entrar para a garagem, atravessar a Avenida Nazaré e entrar para a garagem. Mas no vídeo nós não verificamos se a caminhonete está com a seta ligada, com o pisca da caminhonete ligada. Não percebemos se está ligado. No vídeo não dá para ver. E então Alessandro vem no sentido contrário e acaba batendo na caminhonete no momento em que a caminhonete tenta fazer a curva para entrar na garagem. As imagens mostram tudo isso. O rapaz acabou sendo arremessado em média de 30 metros, acabou colidindo com um porte e falecendo no local do acidente. Alessandro, 15 anos de idade apenas, faleceu nesse acidente lá no município de Alenqué. É o terceiro acidente, terceiro acidente que acontece no município de Alenqué, acidente com gravidade em três dias. No primeiro, um homem acabou perdendo a perna na estrada da parte de Carvalho, quando ele colidiu com um cabo de aço e acabou perdendo uma parte da perna. O segundo aconteceu na estrada da praia, onde uma jovem também acabou batendo em outra motocicleta. E o terceiro acidente aconteceu com o jovem Alessandro, que acabou perdendo a vida em decorrência desse acidente. São vários acidentes que vêm acontecendo no município de Alenqué. Infelizmente, esse com óbito, um jovem de 15 anos que acabou morrendo em decorrência desse acidente. A polícia militar esteve no local para dar segurança lá no local e o corpo foi conduzido para o necrotério do hospital. Posteriormente, entregue à família. Alessandro tinha apenas 15 anos de idade.